Olá, eu sou André Miceli e esse é o podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos conversar sobre algoritmos e preconceito. Para falar sobre isso, a gente chamou a Nina da Hora, que é cientista da computação e vai explicar para a gente como essa engrenagem começou e se ela vai se recuperar com o tempo. Nina, seja bem-vinda e muito obrigado por conversar aqui com a gente. Muito obrigada, galera, pelo convite e por esse tema, que é super importante no momento. Legal. Bom, o artigo que vai servir como tema de fundo para a nossa discussão é um artigo escrito pelo Charlton McAway, da Technology Review, evidentemente. Ele se chama, of course, Technology Perpetuates Racism. It was designed that way. Então, a tecnologia perpetuou o racismo porque foi desenhada, desenvolvida dessa forma. E ele começa falando sobre as duas pandemias que a sociedade enfrenta e especialmente os Estados Unidos, que são o coronavírus e a brutalidade policial. Uma brutalidade que se manifesta de maneira física e psicológica, evidentemente, faz um link com tudo isso que tem acontecido e resgata a história do preconceito racial americano. Fala sobre os algoritmos levarem em consideração determinadas questões para determinados propósitos e, a partir dessa configuração, os algoritmos acabam perpetuando o racismo. Por exemplo, algoritmos de reconhecimento facial que associam faces negras a bandidos. Sistemas de avaliação de perfil que associam latinos a imigrantes a imigrantes ilegais. Algoritmos de crédito, de avaliação de risco, que acabam impedindo que negros e latinos comprem casa, arrumem emprego, peguem empréstimo e por aí vai. E aí ele fala um pouco sobre o início do processo de análise preditiva com dados humanos e ele vai até 1960, na eleição do Kennedy, quando um cientista político do MIT, se chamava Ethel de Sola Paul, um cientista político que nasceu em 1918, morreu com 66 anos e, no meio do caminho, criou uma empresa chamada Simulmatics Corporation. A Simulmatics fazia simulação de modelos matemáticos e, naquele momento, ele foi trabalhar na campanha do Kennedy. Veja só, é curioso, eu definitivamente não sabia que os dados e as eleições estavam ligados há tanto tempo. E ele foi avaliar quais posições políticas trariam uma visão melhor das minorias sobre o Kennedy. E aí o Kennedy foi eleito, aparentemente o Paul ajudou bastante nesse processo. O Kennedy foi assassinado em 63, depois assumiu o Lyndon Johnson. Em 1967, tem um forte evento de tensão racial, com as cidades sendo queimadas, enfim, uma situação muito parecida com o que a gente está vivendo agora. E aí o Lyndon Johnson estabelece o que ele chamou de uma comissão para entender os motins dos guetos. E eles chamam de novo o Depul, sete anos depois, ele vai lá estudar. O Depul estava muito envolvido naquele momento com as análises que fariam com que a sociedade americana corroborasse, compreendesse e apoiasse a guerra do Vietnã. Ele estava envolvido no projeto da DARPA também e ele foi chamado para entender o que estava acontecendo nessa história e ajudou a montar o que se chamou Criminal Justice Information Systems. E aí foi gerando esse volume de dados e de avaliações, aonde de alguma forma o preconceito se estabeleceu. E aí essas duas histórias das pandemias se juntam quando negros, índios e latinos são desproporcionalmente afetados pela doença e acontece o que aconteceu com o assassinato e a confusão toda traz à tona essa discussão. E aí a discussão fundamental é que, evidentemente, a gente não pode confundir os problemas sociais com cor de pele para que as pessoas não se transformem no problema propriamente dito. E a tecnologia não pode perpetuar, mas tem que ajudar a resolver a questão. Vou começar perguntando para a Nina qual a opinião dela sobre tudo isso e daqui a pouco vou para os meus amigos Aros e Rafael Coimbra. Me diga, Nina. Nossa, é muita coisa quando a gente revisita a nossa história, não só a história brasileira, mas a história da ciência de dados, da inteligência artificial e ver que algumas coisas se repetem, né? Assim como os dados usados para campanhas políticas. Eu vou começar falando uma frase, que é uma frase da Joy, de um projeto dela, do Algorithmic Just, que é uma pesquisadora e um projeto é do MIT também, que ela diz o seguinte, quando a inteligência artificial, ela erra, ela coloca em risco, é vidas reais, né? E às vezes a gente não pensa que essas vidas reais, em sua maioria, são pessoas negras. E eu começo sempre falando também que antes do reconhecimento espacial, que antes do Big Data, existe uma etapa muito importante que é a coleta dos dados, né? É a etapa que você está ali escolhendo de onde você vai coletar os dados, quais são as bases que você vai usar. E quando a gente reflete sobre isso, infelizmente nós encontramos ainda a base de dados que não são bases de dados inclusivas, né? Não são bases de dados diversas. São bases de dados vinda de órgãos públicos, vinda de órgãos privados, de... São bases de dados públicas onde elas têm dados que às vezes não estão corretos, na sua maioria das vezes não estão corretos. São dados que, por exemplo, se a gente for falar sobre o caso de reconhecimento espacial, é... usado pelas polícias para poder considerar quem é... é... quem é o assaltante, quem é ladrão, enfim, para considerar as decisões judiciais. E que isso, a maioria, estão acusando pessoas negras. Então, os dados, as bases de dados que estão sendo utilizadas, são bases de dados que estão sendo influenciadas por decisões humanas, antes da gente, né, colocar a tecnologia no meio. Então, eu gosto de frisar isso porque nem tudo a tecnologia resolve. Ela vai acabar reproduzindo os problemas que já existem no nosso cotidiano. E esse é um dos exemplos. Antes de você fazer todo o procedimento de treinamento e classificação dos dados, das imagens, rodar os algoritmos em si, do inteligência artificial, tem essa etapa da coleta de dados. De onde que nós estamos coletando, quais são as fontes que nós estamos utilizando para poder conseguir criar nossas tecnologias, né. Eu me coloco, por eu ser da área de ciência da computação, e eu tô sempre testando e pesquisando sobre isso. E uma, uma dos dos erros, eu diria erro, eu diria desinformação que nós da computação temos, é da gente achar que a tecnologia tá separada da sociedade em todas as etapas. Eu só vou lidar com sociedade, eu só vou lidar com pessoas quando eu colocar a minha tecnologia na rua e a tecnologia na rua. E não é assim, né. Eu vou lidar com pessoas em todas as etapas. Eu tenho que ter esse pensamento, eu tenho que estar alinhado com o que a sociedade está caminhando, movimentando e criando. Então, eu vejo que há uma desinformação para quem trabalha com computação, esse pensamento de achar que eu só vou lidar com as pessoas quando eu colocar meu aplicativo na loja, quando eu rodar meu, meu software, é, para as pessoas utilizarem, enquanto, na verdade, são todas as etapas que são importantes, né. Rafa, vem, vem, contribui aqui para a nossa conversa. Interessante, né, esse primeiro estágio. É bom que as pessoas entendam como se cria uma inteligência artificial, um sistema desses. Então, a Nina tocou nesse ponto que é o primordial da coleta de dados e aí eu queria avançar um pouco na segunda etapa. O que são os algoritmos, como é que essas instruções são montadas e mostrar também que, nesse segundo momento, os problemas também podem acontecer. Vou lembrar, resgatar aqui um caso que aconteceu no ano passado, que hospitais, um hospital lá nos Estados Unidos, ele fazia o seguinte, eles criaram um sistema para tentar dizer, prever, na verdade, quem seriam os pacientes que necessitariam de mais cuidados no momento que eles entravam ali naquela triagem inicial. E aí, a correlação usada foi a seguinte, bom, quem faz mais exames constantemente, quem tem mais fichas médicas, provavelmente tem uma saúde pior e provavelmente vai necessitar mais cuidados. Então, quem fazia mais exames é que recebia lá uma unidade de tratamento intensivo ou coisa do tipo. E quem não tinha tanto histórico médico era considerado como uma pessoa que tinha boa saúde, portanto, não precisaria de recursos médicos. O que acontece? Quem faz mais exame é quem é rico. E nos Estados Unidos, quem é rico é mais a população branca. O contrário também se dá. Então, quem não tinha muitos históricos médicos eram negros. Os negros, portanto, na hora que chegavam no hospital, eram vistos como pessoas saudáveis e não precisavam daquele sistema de saúde mais adequado. Só para mostrar como, às vezes, uma correlação, mal feita ou não feita, também interfere nesse processo. Então, quanto mais instruções são colocadas ou deixadas de colocar, esse trabalho também acaba gerando um viés que vai, como a Nina falou, resultar num prejuízo de uma vida humana. Sem dúvida. Sabe que existe um estudo bem amplo sobre correlações espúrias e são variáveis que variam na mesma direção, com o perdão da redundância, mas que não necessariamente existe uma relação de causalidade entre elas. Não variam uma em função da outra. E esse, se acabou de dar, é um caso clássico de erro por não avaliar a causalidade, avaliar só, enfim, a correlação e provavelmente, provavelmente não, certamente de maneira errada. Até porque fazer mais exames tem a... parece até bem simples esse, né? Porque tem a ver com prevenção e prevenção tem a ver justamente com ter mais e não menos saúde. Arus, e aí? Bom, e aí que tanto o que a Nina quanto o que o Rafael colocam, mostra que a gente parte de uma base bem frágil, né? Que é a do entendimento de quem está desenvolvendo essas ferramentas, que se soma a um outro aspecto, que é do uso também dessas ferramentas, que são utilizadas para oferecer uma capacidade de ampliação dos esforços e das possibilidades dos humanos que estão utilizando. Só que esses caras que estão adotando, as empresas, os governos, estão agindo com uma miopia bastante grande. Eles estão se limitando no uso da máquina e não estão entendendo o todo. Aqui é um olhar... a Nina diz da distância sobre esse desenvolvimento, né? Entender a tecnologia só como tecnologia e não o impacto dela no dia a dia e como ela afeta a vida das pessoas. É justamente isso. É o entendimento de que essas ferramentas são um fim para elas mesmas. Vamos usar os sensores, vamos usar o monitoramento e vamos acreditar que tudo aquilo que foi colocado no desenvolvimento, na programação desses softwares, está perfeito. E vamos usar porque eles vão nos trazer todas as respostas. E infelizmente não é assim que funciona. Porque por mais que as plataformas sejam... Tenham melhorado muito no seu desenvolvimento ao longo dos anos e se tornado cada vez mais complexas e a possibilidade do aprendizado de máquina e tudo mais, se a gente parte de um enviesamento, vamos dizer assim, ou seja, da visão única e exclusiva de quem escreveu aquelas linhas tortas, a gente está já escolhendo um recorte do mundo. E especialmente quando governos passam a usar essas ferramentas, isso se torna ainda mais perigoso. Porque ele está excluindo uma parcela importante da sociedade ou colocando uma etiqueta numa parcela da sociedade. O artigo que você citou na nossa abertura aqui cita três desses grupos. Colocando uma etiqueta que é ruim, que não cabe ali. E aí faz generalizações ruins, que é exatamente o contrário daquilo que a gente ouve, que os gurus da tecnologia pregam, que é o entendimento personalizado, o entendimento customizado. E aí quero colocar um outro elemento aqui para nós, que é o seguinte, a gente está discutindo muito essa volta aos escritórios, o chamado novo normal, esse termo já ficou tão chato também, mas enfim, é o chamado novo normal no pós-pandemia. E tudo que eu tenho lido a respeito aponta para um uso ainda maior de sensores, e de coleta de dados e de informações para você saber se o cara está com o coronavírus, se ele é uma ameaça de saúde, como é que você vai medir o distanciamento entre as pessoas e por aí vai. Será que a gente está colocando essas máquinas agora para esse novo normal, replicando uma anormalidade que já vinha acontecendo com o preconceito de máquinas, e a gente não está olhando esse novo momento, ou seja, vamos ter mais dados e o filtro pelo qual esses dados vão passar vai continuar sendo um recorte a partir da visão de quem escreveu essas linhas, é um risco que a gente corre com o uso cada vez mais intenso. Há países discutindo modelos de legislação para aplicação de reconhecimento facial no dia a dia das cidades, saindo ali de aeroportos e tudo mais. Aqui em São Paulo, por exemplo, houve uma discussão sobre o uso dessas tecnologias no metrô. Ou seja, a gente tem agora, nesse pós-pandemia, outra expressão chata, a gente já tem uma perspectiva de que o uso dessas ferramentas será muito ampliado. Os erros também vão ser muito ampliados? Você faz uma pergunta, uma consideração, muito na linha do que eu queria perguntar para a Nina agora. Se a gente olhar para preconceitos em geral, a gente vai encontrar racismo, sexismo, classicismo, homofobia, nacionalismo, preconceito religioso, em função de idade, xenofobia, enfim. Nina, tem uma natureza de preconceito ou de comportamento que os sistemas de inteligência artificial e os algoritmos em geral reproduzem com maior frequência? Ou a gente consegue ver isso em praticamente todas as possibilidades de preconceito? É uma pergunta muito baseada na natureza do erro que a gente reproduz. Isso me parece uma questão técnica, acima de tudo. Há muito mais do que uma convicção política, um lado, e nesse momento tão tenso em relação às verdades que cada um tem e especificamente em relação à política. E aí parece que a gente vive numa sociedade onde não é possível ser um pouco de cada coisa. Parece que ou você é totalmente de um lado ou totalmente do outro. Como os algoritmos lidam com essa questão, Nina, em relação ao preconceito geral e não só do racismo, que foi o ponto de partida da nossa conversa? Eu acho que vocês trouxeram um questionamento muito bom, porque eu estava até separando para comentar. E eu vou começar relembrando o que o Rafa colocou aqui, do problema do hospital. Se a gente for para perceber, os modelos entendem variáveis, eles entendem zeros ou uns, sim ou não. E eles acabam sendo muito objetivos. O algoritmo, os modelos matemáticos dessas tecnologias, eles não têm a capacidade que nós temos de questionar em cima, de criar, de ter criatividade em cima do que nós estamos lendo, de conseguir interpretar de várias formas diferentes o que a gente está lendo, o que a gente está vendo. O algoritmo vai interpretar aquilo que nós estamos colocando para ele, os dados que nós estamos colocando para ele. Então, quando vocês trazem a tona esses questionamentos do enviesamento, o que chamamos dentro da área de code bias, algoritmos enviesados, eu retorno novamente para nós humanos, para quem está construindo essas instruções, a base de dados que nós estamos utilizando. Mas quando chega nessa etapa do algoritmo ter que interpretar, ter que reconhecer, ter que classificar, e ter que, a partir disso, gerar uma solução para a gente, essa etapa também deveria envolver nós humanos. O que acontece? A gente cria ali um algoritmo muito inteligente, ótimo, maravilhoso, que está resolvendo dois problemas, ou pelo menos eu acho isso, e deixa ele rodando sozinho. E aí, vou só colhendo resultados. Eu não estou prestando atenção no que o algoritmo está a cada resultado, o que ele está retornando para mim, eu só quero prestar atenção no todo, no final disso. E o que eu estou vendo muito agora, nesse momento, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, que é o momento, como o André colocou, ou é sim ou é não, a gente acaba que a gente está reproduzindo o que os computadores entendem, né? Ou você é uma coisa ou você é outra. Você não pode ter um conjunto de características, ou você é uma coisa ou você é outra. Zero ou um. Estamos vivendo um momento muito binário, se a gente for aprofundar um pouco mais essa reflexão. E aí, o que eu consigo entender e opinar sobre isso, é que a gente está caminhando para momentos futuros que eu acho um pouco perigoso. Que já está perigoso agora, mas eu acho que vai ficar um pouco mais perigoso. Porque agora que as discussões sobre inteligência artificial, as discussões sobre o reconhecimento espacial, sobre a implantação do reconhecimento espacial, como o Aros colocou no metrô de São Paulo, por exemplo, essas discussões estão chegando agora para a população, estão chegando agora nas esferas públicas, estão chegando agora para a sociedade debater, né? Eu estou falando sociedade e excluindo um pouco os cientistas, nós que já estamos envolvidos e sabemos dessas informações, mas agora que esse debate está chegando. E, ao mesmo tempo que isso está iniciando, essa discussão está iniciando, estão avançando com soluções, sem ainda conseguir refletir e entender o que a gente construiu até agora, o que a gente colocou na U até agora. Então, eu acho muito complexo estar fazendo essas duas coisas ao mesmo tempo. Eu entendo que nós precisamos, sim, pensar e usar as tecnologias da melhor forma possível para conseguir nos ajudar pegando o gancho da pandemia, conseguir nos ajudar na pandemia. Eu tenho visto exemplos muito legais no continente africano e senegal de um robô que está substituindo os médicos em algumas etapas de diagnóstico da COVID para poder conseguir evitar que mais médicos fiquem infectados. Então, os robôs estão sendo utilizados no diagnóstico inicial ali. Eu entendo essa importância, só que, ao mesmo tempo, o meu medo é esse. Nós estamos fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Iniciando discussões, levantando questionamentos para conseguir entender e conseguir melhorar as tecnologias que já estão na nossa sociedade. Por outro lado, a gente está avançando. cada vez mais na construção e cada vez mais na inclusão dessas tecnologias em áreas diferentes. E essas inclusões, para mim, não estão sendo pensadas a longo prazo. Você tocou num ponto interessante aí que me leva a pensar num tópico que a gente sempre, sempre acaba passando quando o debate chega nesse ponto, que é o da capacidade de formar novos profissionais. Como é que a gente está abraçando esses novos profissionais para que a gente tenha... e expandindo as fronteiras dessa formação, ou seja, indo para esses grupos que hoje estão fora do universo acadêmico, que não conseguem acessar esse ambiente de alguma forma, e conseguindo levar para essas frentes o interesse por ciência de dados, o interesse por... Enfim, por esse universo tecnológico. Você acha que passa por aí também o desenvolvimento dessas ferramentas e fazer com que esse debate alcance mais gente? Ou seja, efetivamente, a gente tem uma universalização dessa conversa e não fazer com que fique na mão das empresas que fornecem, das empresas que consomem e o consumidor ficar ali só no meio como massa de manobra. Você trouxe um ponto muito importante da formação. Eu vou citar um exemplo aqui do Data Black Lives, que é um grupo que foi criado em 2017 numa conferência do Media Lab, do MIT também. E foi uma união de cientistas, uma conferência sobre movimentos sociais e ciência de dados. É um grupo de cientistas e ativistas. E um dos objetivos do grupo, além de conseguir ajudar tecnicamente a melhorar as bases de dados que são utilizadas seja para negócios, seja para gerar relatórios, seja para... Enfim, causado para essas tecnologias baseadas em dados, eles também têm um objetivo que, pelo que eu vejo e acompanho do projeto desde 2017, é o objetivo principal deles, que é formar líderes comunitários, formar ativistas, formar pessoas que não estão dentro da esfera acadêmica ou dentro da esfera técnica nessas pequenas tecnologias, nessas pequenas ferramentas. Então, eles têm um treinamento, eles têm um curso para líderes comunitários lá das periferias dos Estados Unidos, em sua maioria, né, líderes comunitários negros, para treinar eles, ajudar eles a entenderem ferramentas que podem ser utilizadas para melhorar tanto o trabalho que eles têm de dados das pessoas que moram do entorno, das pessoas que moram no Estado, na comunidade deles, mas também para ajudar eles a questionarem o que está sendo criado. Então, acho que é um ótimo exemplo de que foge um pouco também de que a gente vai encontrar determinados aprendizados e ferramentas é só dentro da academia, né? E eu acredito, e eu falo muito isso, mas professores estão cansadas de ouvir isso, que a gente tem que cada vez mais aprender e entender como abrir as portas da academia sem necessariamente, sem colocar a restrição de ser somente uma formação, graduação, mestrado, doutorado, o que seja, mas abrir com pequenos cursos, abrir com cursos que podem ser semestrais, mas focadas em ajudar e a formar pessoas que estão na linha de frente do ativismo ou das ciências sociais para poder ter essa troca, né? Eu acho que os dois ganham. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que os jovens, nós jovens, eu coloco todo mundo como jovem, eu não faço essa distinção de geração muito forte, mas é que a gente está tendo cada vez mais acesso à tecnologia, acesso a recursos na internet, acesso a materiais na internet, que se a gente não souber separar e não souber filtrar o que são esses recursos, a gente vai aprender muito rápido, mas não vai entender o impacto que nós podemos gerar com esse aprendizado. Então, eu vejo que hoje muitos programadores que não estão dentro, por exemplo, da esfera acadêmica, estão aprendendo a programar em linguagens que são importantes para esse desenvolvimento técnico, para trabalhar nessas áreas especificamente, só que eles, ao mesmo tempo que eles conseguem avançar nesse estudo técnico deles, eles não conseguem aplicar e entender como relacionar isso com a sociedade e como entender o impacto do que eles estão aprendendo na sociedade. Então, eu vejo esses dois pontos, eu acredito que é muito importante essa formação e, mais do que isso, é a gente tentar fugir um pouco da esfera acadêmica somente. Pegando o gancho no que o Aros falou, eu queria saber, Nina, de você, da base dessa programação. Você falou que são humanos, mas o que a gente tem é um histórico, na ciência da computação, de quem faz a programação dessas inteligências artificiais. Na maioria das vezes, são homens brancos. Como é para você a importância da inclusão de outros olhares, não só olhares da periferia, mas, por exemplo, atrair mais mulheres para a programação para que esses vieses, eles, aos poucos, desapareçam? Ótima pergunta, Rafa. Um dos trabalhos, um dos projetos que eu participo é um projeto, primeiro, que é um podcast, que é o Ogunier, que tem o objetivo de compartilhar e dar visibilidade para cientistas do continente africano, cientistas negros, para que as pessoas conheçam. Eu gosto de partir primeiro falando de escolas, porque na escola é o primeiro contato que a gente tem com nossas referências. Então, é ali, naquele momento escolar, que se você souber construir boas referências para os seus alunos, para os seus estudantes, você vai conseguir impactar e conseguir abrir mentes para eles pensarem em horizontes que tenham a ver com ciências exatas, com matemática, física, computação e engenharia. Então, é um projeto que eu tenho tentado compartilhar ao máximo, fazendo parcerias com escolas, para que os professores usem as referências que eu estou colocando ali na pesquisa que eu fiz. Um outro projeto que eu gosto de citar também, que vai muito nessa linha de que você falou, de formação de times diversas, diversidade nas equipes que trabalham nessas tecnologias, é o Black Girl Coach, que é uma formação que tem nos Estados Unidos, que é um grupo que abrange muitos estados já dos Estados Unidos e alguns fora também, que formam meninas, mulheres, na programação. E aí, fazem contato com empresas para que elas comecem a fazer estágios, treinize e seguir a carreira de tecnologia. Eu gosto de citar projetos que estão fora das esferas públicas e privadas, para que eles cheguem a fazer parcerias com essas duas esferas. Porque, às vezes, a gente fica esperando esses dois lugares, essas duas pontes, fazerem as soluções pela gente quando a gente pode fazer e ligar com eles e conectar com eles depois. Então, eu vejo projetos muito importantes. Eu vejo que, na academia, nas empresas, ainda temos um trabalho muito forte a ser feito, porque não adianta eu conseguir ter alunas negras. Eu sou a terceira menina negra a se formar na PUC do Rio de Janeiro, em computação, por exemplo. Não adianta nós termos estudantes negros, não adianta somente isso, não adianta ter estudantes negros nesses lugares. Precisamos ter referências para eles. Então, para mim, seria muito importante ter tido aula com professores negros, com professores negras na computação. Porque aí você conhece outra realidade e outras experiências. Então, acredito que referências em posições de professor, diretor, pesquisador negro são muito importantes. Isso falando de academia, isso é muito importante. Líderes negros, líderes mulheres negras, líderes jovens negros, líderes pessoas negras, para que consiga inspirar quem está atrapalhando nessa empresa. Porque não adianta. Porque o que a gente mais escuta, quando a gente quer seguir essa área, é uma área de brancos, é uma área de homens brancos. E aí você fica assim, será que eu tento ou não seguir nessa área? Mas quando você consegue construir referências para essas pessoas, você consegue inspirar elas a se ver também nessas posições ou se ver em outras posições dentro da área de tecnologia. Então, eu vejo esses dois pontos. Eu sou muito crítica nisso. Eu tento super ser didática e conversar tanto que às vezes espera sobre como elas podem melhorar a formação das equipes delas que começam na educação. Legal. Agora, é interessante que, dado que os problemas estão apontados e acho realmente que essa questão da inclusão nas carreiras de ciência, tecnologia, engenharia e matemática vai fazer muita diferença no futuro. Uma vez que as pessoas que chegarem com características diferentes daquelas que moldaram a tecnologia até então vão replicar uma diversidade e botar na pauta preocupações que não necessariamente existem. Porque realmente são algumas questões estruturais e a tecnologia vai evoluindo na mesma proporção que o mundo. Se a gente olhar três ações no sentido de corrigir o viés na inteligência artificial e nos algoritmos em geral, a gente vai encontrar a mudança dos modelos matemáticos, as adequações dos modelos matemáticos. Então, a gente precisa garantir que os modelos que estão sendo usados naqueles algoritmos são os modelos adequados para cada uma dessas funções. A gente vai encontrar a necessidade de um dataset que seja efetivamente representativo. Então, não pegar subconjuntos que acabem reforçando esses vieses na sociedade. Quanto maior for o nosso volume de dados, melhor vai ser a avaliação que os algoritmos vão fazer. E, por fim, o monitoramento da performance com dados reais. Tentar encontrar essa avaliação entre o que os algoritmos disseram e o que efetivamente aconteceu. Quando a gente botar em loop essas três práticas, provavelmente a gente vai encontrar algoritmos mais precisos, o que é bom para todos nós, para a sociedade inteira. Eu vou virar a chave agora de novo. Quero perguntar para o Rafa qual a notícia, qual o destaque dele para essa semana. Todo mundo está olhando para o céu. Primeiro, a gente viu um feito histórico, a retomada do programa espacial colocando astronautas norte-americanos na Estação Espacial Internacional numa nave produzida por uma empresa privada, a SpaceX, uma parceria com a NASA. Isso, por si só, já abre um novo caminho para essa exploração do espaço, mas teve um outro evento da mesma empresa, do mesmo grupo, do Elon Musk, que é a Starlink, que jogou mais uma rodada de satélites no espaço. São agora 480 satélites. Ele está mandando de 60 em 60. Então, já foi a oitava missão. Tem um outro detalhe muito interessante, que eles usaram o foguete, que é retornável, ele aterriza em pé, na vertical, que é uma coisa sensacional, pela quinta vez. Então, isso barateia muito o custo dessas cargas que vão para o espaço. E, com isso, ele dizia lá na Starlink que precisava de pelo menos 400 satélites para fazer uma internet banda larga no espaço. Como já tem 480, esse ano já pode começar um grande experimento que vai impactar muita gente, que é a internet em banda larga via satélite. Isso é bom, principalmente, para as populações que não têm ainda acesso à internet, porque a gente sabe que cabear, né? Passar cabos para levar a internet em populações mais pobres é um custo alto e muitas empresas não querem investir nisso, mas ele está fazendo isso via satélite. Então, vai chegar para algumas pessoas. O que eu fico só receoso, e ele diz que já melhorou agora com esses novos satélites, é que os astrônomos estavam reclamando que eles estavam brilhando muito. Isso poderia atrapalhar a observação espacial. Mas ele, nesses novos lotes de satélites, ele já está colocando ali alguma cobertura para que o satélite não reflita tanto a luz do Sol e com isso atrapalhe o trabalho dos astrônomos. Tomara que a gente tenha um cinturão invisível e tomara que essa internet chegue a um preço acessível ao maior número de pessoas. O que está diretamente relacionado a tudo isso que a gente está dizendo também, porque quando tivermos uma internet acessível a mais gente, vamos ter como coletar dados de mais gente também e cada vez mais essa espiral de produção de algoritmos mais precisos pode acontecer. E você, Aros? Bom, quero falar sobre um assunto que passou meio batido nos últimos dias, que é a história da divulgação de dados dos integrantes do governo Bolsonaro, do próprio presidente, da família e etc, pelo Anonymous. E um movimento que vem acontecendo, ou pelo menos a tentativa de um movimento parecido nos Estados Unidos, foi denunciado pelo Google, o diretor do grupo de análise de ameaças do Google fez um comunicado dizendo que grupos de hackers da China e do Irã tentaram acessar contas de Gmail relacionadas ao Joe Biden e também ao Donald Trump, as duas campanhas deles. E mostra que cada vez mais a preocupação com o vazamento de dados e uma incursão por meios digitais contra esses políticos, com a visibilidade desses políticos, para colocar mais, dando visibilidade às informações, para colocar mais lenha na fogueira de um debate que já está bastante quente. A gente deve assistir a mais e mais episódios como esses, os relatórios de empresas de segurança, os mais recentes, dão conta de que vai haver, sim, um aumento de tentativas e também de vazamentos de dados sensíveis, também porque houve uma fragilidade maior no período de pandemia em empresas, em serviços por causa de home office, houve uma ruptura aí na dinâmica das redes corporativas, mas em alguns casos pelo único e objetivo exclusivo de promover esses ataques e colocar de maneira visível algumas dessas figuras mais sensíveis nos Estados Unidos o Donald Trump aqui no Brasil, no meio do debate que estava rolando nos últimos dias com manifestações também pró e contra governo nas ruas e tudo mais, os dados do presidente Bolsonaro e de parentes. Então, a gente vai assistir cada vez mais esses episódios o grande detalhe aqui é que ao fazer essas divulgações e invadir os serviços e tudo mais tem crimes sendo cometidos, você tem uma série de questões envolvidas e no caso específico dos Estados Unidos um elemento interessante que também coloca ainda mais fogo nessa história que é o seguinte o grupo de hackers identificado pelo Google era chinês ou seja na avaliação do Trump não será mais só o vírus chinês mas também os hackers chineses tentando ou atentando contra ele Eu fico imaginando o que isso pode trazer de desdobramento Nina suas considerações finais para a gente sobre os algoritmos e o preconceito Olha, eu diria isso, eu espero que cada vez tenhamos mais inclusão em todas as esferas dentro da tecnologia não é só com algoritmos mas principalmente na formação e na equipe de pessoas e obrigado pelo convite galera gostei bastante gente gente que agradece foi muito legal aprendemos bastante e essas discussões certamente fazem parte desse processo de esperança vamos botar isso em pauta para que as correções apareçam meu amigo Aros um abraço para você um abraço para você meu amigo André Miceli Coimbra um abração Nina obrigado pelo pelo papo foi muito muito legal e quero fazer a recomendação para que todos nos acompanhem nas redes sociais MIT Tech Review BR Rafa um abraço semana que vem tem mais um abraço para todo mundo lembrando para que você que está nos ouvindo se inscrever lá na nossa newsletter se cadastrar MIT Tech Review ponto com ponto BR para ficar por dentro de tudo que acontece de mais relevante no mundo da tecnologia legal galera semana que vem mais Technology Review em pauta mais podcast e mais conversas muito legais um abraço para todo mundo tchau